Foram 32 tipos de peixes pesquisados. O levantamento apontou que em média o peixe está 15% mais caro em relação ao ano passado. A maior alta ficou com o bacalhau, que literalmente está com o preço bem mais salgado. Na pesquisa que nós realizamos, 11 itens de preço de peixe estão mais baratos que o ano passado. Temos 21 tipos mais caros, dependendo da qualidade do bacalhau, de 20% a 95%. Então existe em bacalhau, dessa modalidade de peixe quase que dobrou o valor do peixe. A pesquisa também confirma o que todo consumidor já está acostumado a saber. O mesmo produto tem diferença de preço de um lugar para o outro. E é essa diferença que chega a mais de 200%, como é o caso do filé de tilápia. No lugar mais barato, o quilo custa R$ 12,99 e no mais caro R$ 39,99. Já o pacu de cativeiro, a diferença encontrada foi de 156%. O pacu sem vísceras foi encontrado a R$ 9,95 o mais barato e o mais caro a R$ 25,50. Pesquisar preços pode ser uma vantagem para o consumidor, mas também é preciso observar a qualidade do peixe na hora da compra. Mas ele deve olhar se o produto está armazenado de forma correta, se o peixe está com a coloração clara, com as escamas claras, se as guerras são claras, se os olhos não estão afundados. O PROCON também pesquisou o preço dos ovos de Páscoa e, neste caso, o consumidor precisa ficar ainda mais atento. Os fiscais identificaram que a numeração dos ovos foi mantida, mas a quantidade de chocolate, ou seja, o peso, está menor em praticamente todas as marcas. Nós temos uma diferença de gramagem do ano passado para este ano. Muitos ovos tiveram uma redução de gramagem, mas com a numeração igual, dificultando que os nossos técnicos fizessem um comparativo ano contra ano. Qual que é a orientação, então, para o consumidor considerando isso? Primeiro o peso do ovo, comparativo com o preço dele. Nós temos alguns ovos que têm uma gramagem menor e são mais caros. Os fiscais do PROCON visitaram nove estabelecimentos e pesquisaram 124 tipos de ovos de Páscoa. Eles também encontraram variação de preços de um lugar para o outro, principalmente nos ovos de chocolate com brinquedos. Foram encontradas diferenças de 40 até 67%. O produto que tivemos maior variação, nós temos o menor preço em R$ 27,50 e o maior preço em R$ 42,90. Dá uma diferença de R$ 15,00. Se o consumidor comprar três produtos, três ovos, ele já economizou R$ 50,00 na compra dos ovos de Páscoa.